Quando a saudade bate, eu quero muito é fazer parte de você Eu disse que eu queria um tempo pra pensar, mas concluí que eu não sei O que eu preciso é disso aos pouquinhos de ter É tão melhor poder dizer que eu sou seu xodó É sem querer que eu acabo pensando só em você É tão mais fácil estar por perto e te ter certo dessa vez Eu sei o quanto eu demorei pra entender que tudo bem gostar tanto assim Eu disse que eu saberia encontrar palavras que eu não achei O que eu preciso é disso aos pouquinhos de ter É tão melhor poder dizer que eu sou seu xodó É sem querer que eu acabo falando só de você É tão mais fácil estar por perto e te ter certo dessa vez Somente quando a terra vira mar E você precisar de alguém pra segurar A sua mão você vai ter que me seguir Eu disse corre, você sabe que eu sou daqui É tão melhor poder dizer que eu sou seu xodó É sem querer que eu acabo falando só de você É tão mais fácil estar por perto e te ter certo dessa vez É tão mais fácil estar por perto e te ter certo dessa vez É tão mais fácil estar por perto e te ter certo dessa vez É tão mais fácil estar por perto e te ter certo da hora